Estão tentando nos fazer pensar Que por nossas boas obras chegaremos ao céu Estão enlouquecendo ao ponto de falar Que Deus precisa de asas indulgentes Estão tentando nos convencer Que por nossa força abraçal abriremos os portões Estão perdidos e cegos ao dizer Que tudo que Deus tem pra você é condição Quando sobe e prega o que não interessa E diz que ganha mais aquele que oferta mais E a verdade onde está E a música em tudo e pouco tempo sobra Para se pregar o que de fato importa Estão adoecendo em comoção Seja considerado todo Todo aquele que disser paz, paz Sem que haja paz Seja considerado justo Todo aquele que disser cruz, cruz Sei que haja cruz Mas a luz de velas Mas o homem lê Que o justo viverá Pela fé É o justo viverá É o justo viverá Pela fé É o justo viverá Quando sobe e prega o que não interessa E diz que ganha mais aquele que oferta mais Mas se a verdade onde está E a música em tudo e pouco tempo sobra Para se pregar o que de fato importa Estão adoecendo em comoção Seja considerado todo Seja considerado todo Todo aquele que disser paz, paz Sem que haja paz Seja considerado justo Todo aquele que disser cruz, cruz Sem que haja cruz Seja considerado todo Todo aquele que disser paz, paz Sem que haja paz Seja considerado justo Todo aquele que disser cruz, cruz Sem que haja cruz Que a gente se chama Que a gente se chama Que a gente se chama Legenda por Sônia Ruberti